Oi, gente linda! Hoje é sabadão e sabadão é dia de quê? Foda-se! 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 E o nosso foda-se de hoje vai pra aquele pessoal que tem mania de deixar comentário desnecessário. Sabe? Aqueles comentários que assim, você fica pensando assim, Jesus, o que é que leva a pessoa a parar, a perder seu tempo comentando alguma coisa que assim, não vai te ajudar em nada? Né? Porque quando é crítica, construtiva, quando é alguma coisa assim referente, né? Uma ajuda, uma dica, uma sugestão, né? A gente tenta incorporar aquilo, a gente pega aquilo como dica realmente, né? E é muito bacana a gente trocar essa ideia por causa do canal do YouTube, né? Mas tem gente que às vezes eu penso assim, gente... Por que que eu resolvi fazer esse foda-se para os comentários desnecessários? Aqui no canal do YouTube a gente tem como colocar, é... bloquear palavras, né? Quando as pessoas comentam alguma coisa que estão lá nas suas palavras bloqueadas, automaticamente isso não vai ser publicado, né? E você vai ter que autorizar esse comentário, né? Os comentários aqui no meu canal, eles são públicos, né? Exceto, é... xingamentos, né? Enfim, eu coloquei uma série de palavras que assim, passam pela minha análise antes de eu publicar esse comentário, né? Por que passar por uma análise? Porque são palavrões, né? São xingamentos, então assim, às vezes a pessoa tem a mania de escrever xingando muito e tal. Vai entrar também, eu vou liberar sem problemas. Eu não ligo muito assim, para comentários maldosos, eu não ligo muito para comentários assim, negativos. É... sou uma pessoa que leva super de boa, de boa mesmo, né? Quem já me conhece há bastante tempo, quem acompanhou aí no ACBS A5, sabe bem do que que eu tô falando. E eu levo assim, muito na esportiva mesmo. E aqui no canal eu respondo todos os comentários, né? É muito difícil alguma coisa que eu não veja. Então eu tenho o hábito de responder todos os comentários, né? Quando a pessoa deixa um beijo. Quando a pessoa deixa um comentário assim, mal criado, né? Um comentário desnecessário, eu também deixo uma resposta, né? Agradeço a visita, agradeço o view. Mas é o tipo de comentário que assim, lógico que assim que eu leio, a primeira coisa que passa assim, na minha cabeça, para o meu dedinho digitar, é ó... Ah, e essa capinha para o celular? Assim que eu vi, eu falei, caraca, a minha cara. Sabe? A minha vontade, quando eu leio um comentário desses, acesse meu YouTube, leio um comentário desses. Nossa, primeira coisa que passa na cabeça. Ai, vou digitar, foda-se. E aí eu não digito, claro, que eu sou uma pessoa que uma mãe deu educação, né? Embora eu faça um foda-se aqui abertamente, né? E eu vá falar para quem vai o foda-se, né? Hoje o foda-se tem até nome. Mas não vai só para essa pessoa, não. Vai para muitas outras. Porque assim, se você for rodar aqui pelo canal, você vai ver que tem vídeos que assim, nossa, tem gente que detona, sabe? Vídeos em que a pessoa discorda da minha opinião, né? E aí entra numa de criticar de forma a ofender, né? Enfim, foda-se, né? Também não ligo. Enfim, respondo também. O vídeo que tem assim, muito comentário desse tipo que eu estou falando, é o vídeo que eu falo da Mary Kay. Eu odeio Mary Kay. Tipo o pessoal da Geoness, né? É, aquele negócio de rugas. Se Ageless funciona, eu fiz um vídeo também aqui dizendo que aquela porcaria não funciona. E acho, achei mesmo assim, uma porcaria diante da propaganda. Ah, porra, tu tá querendo milagre? Não, não queria milagre não. Só queria ação esperada, ação prometida, né? Pelo próprio produto. A marca promete uma coisa e não cumpre. Então, eu não gostei, né? Eu não achei bacana. Mas, né? Tem muita gente por aí que faz vídeo dizendo que, nossa, uau, tô sem ruga. Caô! A partir do momento que a gente se coloca aqui gravando vídeo, a gente tem que estar disposto a receber qualquer comentário. Sendo agradável ou não, né? Isso penso eu também, né? Então, se você recebe comentário desagradável, liga o teu foda-se, responde, sabe? Você tem todo o direito também de responder, né? Da forma que lhe for conveniente, da forma que você achar que deve, né? Então, se for escrever lá, ah, foda-se, enfia a tua opinião, né? Onde você quiser. Você tem todo o direito também de responder. Mas, assim, eu parto do princípio que a educação é bom, todo mundo gosta, conserva os dentes, né? Então, eu respondo sempre numa boa, respondo todo mundo e respondo numa boa. Levo na esportiva, literalmente. E hoje, mais cedo, eu vi um comentário num vídeo meu sobre a minha cozinha cor-de-rosa, né? Pra quem acompanha aqui o canal, viu que eu fiz uma cozinha aí. Eu remontei a minha cozinha botando todos os itens assim, puxando pro tom do rosa, né? Porque é a minha cor preferida, é a cor que eu gosto. E eu nunca disse, nem aqui no canal, nem em lugar nenhum, né? Que eu sou uma pessoa rica, né? Quem me dera. Tô doida pra ficar, mas ainda não fiquei, né? Então, a gente faz o que pode, do jeito que pode, e mostra aquilo que tem de verdade, né? Assim penso eu. E aí, eu recebi um comentário, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês, o comentário que a moça deixou de realizando o sonho da cozinha rosa. A cozinha rosa ainda tá assim, ó. Cozinha rosa gastando pouco. Lógico, que eu não tenho. Se eu tivesse, eu gastava muito, né? Cozinha rosa esbanjando grana. Mas, né? Tá, cozinha rosa... Ai, ai, Jesus, ninguém merece. E aí, assim, todo mundo comentando que ficou linda e tal, mas nem todo mundo nem gosta de rosa e nem todo mundo tem que achar linda, né? Eu achei linda, né? Foda-se, a cozinha é minha, porra. E aí, Gedalva Santana. Ó, é uma foto de um cachorro, né? Eu não sei se essa é a Gedalva, acredito que não, porque cachorro não escreve. Então, assim, não botou au-au, né? Ela escreveu, ela botou assim. Simplesmente horrível. Coisa de pobre. Nossa! E aí, eu respondi a ela, lógico, com educação, né? Porque mamãe me deu. Oi, Gedalva. Quando eu for rica, aí sim poderei fazer um vídeo e dizer, entre aspas, né? Que é o título do meu vídeo. Realizando o meu sonho. Dois pontos. Cozinha rosa de rica. Acrescentei a parte que ela quer, né? Pra agradar ela. E botei caca, 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 porque eu até ri mesmo do comentário. Mas, enquanto pobre que sou, fazer o quê, né, Gedalva? Fazer o quê? Foi como eu quis, pude e amei. Achei mega fofa e linda. Horrível pra mim foi a sua falta de educação e o seu comentário grosseiro. Mas, mesmo assim, obrigada por assistir. Beijocas. Ah, eu sou fofa, né, gente? Quando eu digo que eu sou fofa, eu sou fofa. E, realmente, assim, são comentários, assim, que não me deixam chateada quando alguém comenta alguma coisa desse tipo. Nossa, que coisa horrorosa, sabe? Vai ser publicado? Vai, né? Mesmo se tiver algum xingamento, que o xingamento, ele entra antes pra aprovação, eu vou aprovar e eu vou responder. Sempre vou responder, agradecer a visita, né? Lembrar a pessoa que ela tá sendo mal educada. Mas, cada um é na rede social aquilo que é fora da rede social, né? Então, quem tem educação fora da rede social, tem educação na rede social. Quem é sem noção na vida, é sem noção nas redes sociais, gente. Não dá pra ser diferente, né? Não. Então, o que mais que a gente pode pensar e responder pra uma pessoa que não tem educação e deixa o comentário sem noção? Foda-se. Não gostou do DIY que viu, não gostou do vídeo que assistiu, não gostou da maquiagem que a pessoa fez, não gostou... Sabe, foda-se. Na hora de escrever, a gente mede muito as palavras e tem que medir. Na hora de falar também, né? Ao lidar com as pessoas, não sei se é porque eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conversar, de procurar entender o outro, né? Não só na vida, como na rede social também, né? Quando eu olho uma coisa assim, um comentário desses assim, sabe, sem noção, na hora me passa pela cabeça, um foda-se, lógico, né? Mas logo depois já caio na gargalhada e penso assim, vou responder essa pessoa com a educação que mamãe deu e a calma que papai de céu deu, né? De qualquer forma, eu agradeço os comentários, né? Porque a pessoa ficou vendo o vídeo pra ela não ter gostado, né? Hum, já é mais um view, né, gente? Nada, não é nada, é mais um view. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal. Se não gostou também, foda-se, mas deixa o teu comentário aqui embaixo. Mesmo sendo mal criada, eu vou responder do mesmo jeito. E se você já recebeu na sua rede social algum comentário desnecessário, algum comentário tipo esse da Gedalva, deixa aqui também, compartilha aí com a gente, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.